Olá, aqui é a Mary Ellen. Essa é a nossa categoria Internet Fácil. E hoje nós vamos aprender a fazer um backup do blog. Ensinei no vídeo passado a criar um, a você criar o seu blog. E disse que é muito importante você aprender a fazer um backup agora que vai começar a mexer nas configurações, a instalar o seu novo template. E começar a mexer no seu blog, você vai precisar aprender a fazer o backup, porque quando você cometer algum erro, você tem como reparar, tem como restaurar. Então, para você, vamos bem rápido, porque eu gosto de fazer tutorial bem simples, bem fácil, bem rápido. Gosto de fazer em sequência, para você não se perder. Clica lá no nome do seu blog. E vai lá onde está escrito modelo. É aqui que você personaliza o seu blog, clicando aqui em personalizar. E também você pode editar o HTML do seu blog. Agora, se você cometer algum erro aqui e salvar, já era se você não fez nenhum backup. É por isso que nós vamos aprender a fazer o backup. E ele está bem aqui em cima, nessa mesma página que você abriu de personalizar. Ele está nessa página aqui de modelo, porque você mexendo aqui, você pode estragar tudo e você ter como fazer, restaurar. Esse botão aqui é para você fazer o backup e também restaurar. Vamos clicar. Aqui, você faz o backup, aqui nesse botão de cima. Aqui embaixo, você restaura. Vamos fazer o download do blog. É assim que se faz um backup, é fazendo o download. Você escolhe uma pasta, dentro do seu computador, onde você quer fazer o backup do seu blog. E clica em salvar. Ele vai fazer o download bem rapidinho. E já está aqui. Pronto. Agora, eu fecho aqui e mexo lá no HTML do meu blog. Faço o que eu tenho que fazer. Aí você cometeu algum erro. Você volta e restaura. Aí você clica aqui em escolher arquivo. Vai lá na pasta onde você fez o backup. Está aqui, ó. Template. Clica em template. Ele é todo assim, ó. São os códigos. E você clica em abrir. Clicou em abrir. Ele jogou para cá. O arquivo em XML. E você vai clicar em fazer upload. Ele vai restaurar tudo. Vai deixar o estado anterior. Para você visualizar o seu blog, você vai só clicar aqui, ó. Você vai editando o seu blog e vai clicando em visualizar. Aqui também tem a opção de visualizar. Quando você estiver escolhendo o modelo, está aqui, ó. Visualizar blog. Você escolhe, modifica. Está vendo? Você pode usar esses daqui e pode usar também outros que você achou aí pela web. Então, você aplica. E agora, clica em visualizar. Você vai visualizar o que você aplicou agora. Bom, é isso. Isso daqui vai ser para o meu próximo aula. Depois eu vou ensinar a personalizar. A baixar template. A instalar. Por enquanto é só. Se você gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal que vem mais vídeos por aí. E até a próxima.